O sistema de magia que eu ando mais pensando sobre ultimamente é o de Naruto, porque o Naruto clássico, o Naruto Shippuden começa a introduzir o conceito de elemento, tipo o avatar mesmo, começa a introduzir outras limitações que no Naruto clássico você não tinha. E o Naruto clássico, cada inimigo que aparece, ele tem um jutsu específico só dele e os jutsus são muito criativos, muito, 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 muito criativos. Naruto é o tipo de sistema de magia que eu gosto muito de escrever e de ler, que é um sistema de magia extremamente complexo e que cada mini sistema tem as suas regras próprias, porque eu gosto de ler boas histórias e não bons sistemas de magia. Então, se você tem, por exemplo, no meu universo, o Corvo Negro, a Fênix Rubra, a Duologia das Pumas, você tem a Invocação. Invocação é a única forma de magia que no livro é citado como proibida. Por quê? Na teoria, porque na prática tem uma outra explicação no livro que vocês vão ter que ler para descobrir. Mas na teoria, é porque os invocadores, eles invocaram alguns monstros que saíram do controle e começaram a causar problema. E aí foi proibida a Invocação e quem faz Invocação é preso e morto, né? A gente conhece a última Invocadora do Continente, Nua Fênix Rubra, que é a Alice. E como é que funcionam as regras da Invocação? Como é que funcionam as regras pra você conseguir invocar uma criatura? Vou dar um leve spoiler. Não é nem spoiler, é só como funciona, né? Você abre um portal pra outro universo. E você invoca uma criatura de outro universo. Você pode também mandar essas criaturas de volta pro universo de onde elas vieram. Que é, inclusive, uma parada que a Alice faz. E essas Invocações são feitas por portais. Então você faz ali o símbolo, né? Tipo de... Aquele anime de transmutação. Esqueci agora o nome. Mas você faz lá o desenhozão de um círculo, de um portal. E você invoca ele e consegue invocar alguma criatura. A Alice é muito pica. Então ela consegue invocar um negócio muito rápido. Só que ele drena muito da energia da pessoa que tá invocando. Leva um tempo e tal. Tem outro sistema de magia que nada a ver com Invocação. Que é de você criar vida. Aí vocês já começam a entender que tem a diferença. Invocação é você invocar algo que já existe de outro universo. Criar vida também existe no Corvo Negro. O Uckel, ele aprende uma magia de criar flor. E isso é criar vida. Quando você cria vida, você tem que tirar vida. Então você usa força vital. O Uckel, pra criar uma flor, ele usa a própria força vital. Então você meio que perde tempo de vida. Você pode usar a vida de outra pessoa pra fazer uma magia de criar vida? Na teoria você pode. Se acontece ou não é outra história. Mas na teoria você pode. Então eu gosto dessa brincadeira de você ter sistemas de magia. Em One Piece isso também acontece. No Naruto isso acontece. E eu tô citando Shonens porque a gente viu agora o vídeo sobre o Full Metal. O Full Metal é isso. Era no Full Metal. Porque a gente acabou de ver o vídeo sobre o Brandon Sanders e o sistema dele. E pra mim ele é muito inspirado em Shonen. Muito inspirado em Shonen. E eu curto muito essas duas pegadas. A do One Piece que tem as Akuma no Mi. Mas também tem várias outras formas de combate. Várias outras formas de magia no universo. E no Naruto, os ninjutsu, cada um inventa um bagulho mais louco que o outro. E a explicação é, eu faço usando o meu chakra. Tem umas explicações até técnicas. Tipo o moleque lá que tem inseto dentro dele mesmo. Ele usa o chakra pra alimentar os insetos. E eles fizeram um pacto com os insetos. Pros insetos viverem dentro deles e comerem o chakra. É um surto completo. Um papinho maluco. Mas é uma regra estabelecida. E é um sistema único e próprio de magia. Vocês entenderam? Então, pô, eu curto demais. Pra criar do zero ou dar vida pra semente crescer. Pra criar do zero. Você cria do zero. A flor é do zero. A magia da flor é do zero. Você bota a mão em alguma superfície. Onde a flor vai nascer. E você dá a força vital. E ela nasce do zero. É a magia que o Ukele aprende. O Ukele não é um mago, né? Mas, cara, a Doologia das Plumas tem muito sistema de magia. Já apresentado. Tem a forja de objetos amaldiçoados. Que só no Afenix Rubra que vocês entendem como que é feito. E é um bagulho esquisito. 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 Esquisito, esquisito. Tem objetos que são forjados mágicos. Que não são amaldiçoados. Que é de outra parada. Então, tipo, tem encantamento. Tem amaldiçoamento. Tem... Tem criaturas, né? Tem as criaturas mágicas. Tem magia. Tem a tecno... Porra, essa daí eu gosto, mano. Tem um tecnomago no livro. O que é um tecnomago? É um inventor que usa magia pra inventar. Então, ele tem um Q de engenheiro e um Q de mago. E aí ele inventa coisas que usam magia. Então, tudo que ele faz tem magia embutido, mas também tem mecanismos. Então, é uma combinação dos dois. E eu adoro esse rolê, mano. Eu adoro esse rolê. Adoro, 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 adoro. Eu sou, tipo, apaixonado em fazer esse tipo de coisa. E é isso que vocês vão encontrar na Dolor das Plumas, inclusive. Inclusive, eu aprovei praticamente a ilustração da capa do Corvo Negro essa semana. Então, a gente tá muito perto agora de lançar. Eu acho que mais uns dois, três meseszinhos aí vai ficar pronto. Eu recebi a revisão do Fênix Rubra essa semana, inclusive, também. Tamo avançando rápido.